Outra carta contra o golpista foi encontrada ligada ali a figuras que fizeram parte do governo Jair Messias Bolsonaro. Dessa vez, mais uma vez, conectada com Felipe G. Martins, que era o indivíduo que era ali assessor de assuntos internacionais da presidência da República e que, de acordo com a delação do Mauro Cid, seria o indivíduo que teria apresentado para o Bolsonaro a primeira minuta golpista ali com o pedido de prisão preventiva do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Gilmar Mendes e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A Polícia Federal encontrou no celular da namorada dele um documento, uma carta golpista, que pressionava as Forças Armadas e disseminava de novo informação falsa sobre o pleito eleitoral brasileiro. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem com o nosso Pix, o Pix do canal é esse que está aparecendo aí na tela, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Lembra vocês, inclusive, que estamos aqui na campanha para bater ou mil membros aqui no YouTube, e é muito simples, aqui embaixo tem um botão, seja membro, você pode sonar membro do canal por R$ 7,99 por mês, ou apoiador, a gente toma meta no Apoia-se, a gente bater a meta do Apoia-se, ou o clube de membros aqui no YouTube, a gente vai passar e disponibilizar para vocês um curso por mês. Você já tem dois cursos aqui, quem é membro do canal e apoiador já tem acesso a dois cursos que a gente disponibiliza, o curso básico de Ciência Política e o Descomplicando a Política, e quando a gente bater ou mil membros aqui na comunidade de membros do YouTube, ou bater a nossa meta do Apoia-se, que você pode ajudar clicando no link que está aqui na descrição do vídeo, a partir de R$ 5,00 você já ajuda, não precisa ter cartão de crédito, lá você pode colaborar também com o boleto bancário, e aí eu acredito tanto que a gente vai bater essa meta, que eu até já comecei a gravar os vídeos, meus amigos, dos próximos cursos, porque eu tenho certeza que vocês vão ajudar a gente a bater essa meta sim. Eu estava aqui rodando a internet, montando as fotos que a gente ia gravar hoje, e muita gente me lembrou do material que foi encontrado na casa, ou melhor, no celular da namorada do Felipe G. Martins, a Annelise, que traz aqui uma suposta carta golpista, que traz ali detalhes relacionados a uma pressão que seria feita pela sociedade civil para as Forças Armadas. Material publicado aqui na Veja. PF acha carta com pressão a Forças Armadas com a namorada de Felipe G. Martins. Celular de Annelise Rawage também armazenou dados sobre urnas e adversários políticos, entre os quais o deputado federal André Janones, que aqui foi feito até um dossiê, material publicado aqui na Veja, citado pela Marcela Matos. E aqui teria esse dossiê feito contra o André Janones, com empresas ligadas ao Janones, endereços ligados ao Janones. A gente vai ler a matéria e vai entender um pouco do cunho do que tinha no documento. Durante a operação que prendeu o Felipe G. Martins, ex-assessor da presidência da República durante o governo de Jair Bolsonaro, agentes da Polícia Federal encontraram materiais e documentos que levaram à dúvida sobre o processo eleitoral. Traziam pressão sobre as Forças Armadas e registravam comentários sobre artigos da Constituição que autoriza, supostamente, o emprego de militares e até a informação sobre adversários políticos, entre os quais o deputado federal André Janones, do Avante, de Minas Gerais. Os documentos estavam armazenados no celular da namorada de Martins, a Annelise Rawage, que atuou em um carro comissionado no Ministério das Comunicações de janeiro de 2021 a janeiro de 2023. Ela, que não é investigada, se encontrava no momento das buscas na casa onde o Felipe G. Martins foi preso e aí teve o aparelho dela submetido a análise prévia. Quando ela soube, inclusive, que o aparelho seria ali apreendido, ela tentou bloquear o aparelho, só que não teve jeito. E depois, de acordo com pesquisa, com divulgação feita aqui por fonte da Polícia Federal, ela teria tentado acessar a nuvem do celular dela pelo celular da mãe para apagar, supostamente, o conteúdo presente no celular, mas foi alertada sobre as consequências legais que isso poderia incorrer sobre ela e teria, inclusive, ali, em tese, desistido. O Felipe G. Martins, para quem não lembra, é o cara que, de acordo com a delação ali do Mauro César Cid, teria apresentado a Bolsonaro, ainda em novembro de 2022, um documento com a lista de considerandos que elencavam interferências do judiciário durante o governo do então presidente e, ao final, decretava a prisão de ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, como a gente já trouxe aqui, Alexandre de Moraes e o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Esse documento que teria sido apresentado por Bolsonaro dias depois aos três comandantes das Forças Armadas. E aqui foi o material que estava presente, né, de acordo com a fonte aqui da Veja, né, que estava presente no celular da namorada do Felipe G. Martins. E tem dois pontos importantes aqui que chamam a atenção, tá? Primeiro, o teor da carta, que eu vou trazer para vocês já já aqui. É o primeiro de tudo, tá? O teor da carta. E o segundo ponto aqui é que a polícia encontrou, junto com o Felipe G. Martins, um crachá dele de funcionário da presidência da República até dezembro de 2026. Ou seja, dando a entender ali que o Bolsonaro seria reeleito, né, ou que o golpe estaria tão bem costurado na cabeça deles que o Bolsonaro não deixaria o poder. Tá aqui, ó. Nas buscas feitas no endereço também foi encontrado um item curioso, um crachá da presidência da República em nome de Felipe Martins. Um detalhe não passou despercebido. A data da validade do crachá era 31 de dezembro de 2026, quando encerraria o mandato de Bolsonaro se ele fosse reeleito. Carlito, qual que é o teor dessa carta aqui? Essa carta, pelo que eu consegui entender aqui, seria mais ou menos um pedido ali de abaixo da cidade da população brasileira, que seria disseminada entre os bolsonaristas, aparentemente, onde eles teriam ali de ter o seu pedido em tese atendida. Deixa eu só ligar aqui o meu umidificador de ar. Que teria os seus pedidos atendidos ali em tese pra poder se ter ali o golpe de estado consumado. Olha o teor da carta aqui, tá? Íntegra da carta, declaração aberta de insegurança e dúvida sobre o processo eleitoral. Eu, e aí tem o nome do brasileiro que assinaria isso, portador do RG, pra dar a validade, né, o documento, teria o RG ali, venho por meio desta carta aberta expor minha insegurança e dúvida em relação ao processo democrático da última eleição presidencial. Ou seja, toda vez que eles não ganham a eleição em algum lugar do mundo, aí se acambara de vagabundo, bandido, criminoso, diz que o problema é o processo eleitoral. Penseu com o Milley na Argentina, né, quando ele viu ali que o Sérgio Massa foi pro segundo turno com certa força ainda, ele imaginava que o resultado seria diferente, ele já começou a espalhar lá que se ele não vencesse, a urna tinha sido fraudada, e Keiko Fujimori falou a mesma coisa no Peru e assim por diante. Essa insegurança se origina justamente de todo o histórico comprovadamente desequilibrado do processo eleitoral. Reforça a manobra jurídica que permitiu que um condenado por vários juízes, com base em provas reais, que deveria ser inelegível pela lei da ficha limpa, e inclusive da devolução de bilhões aos cofres públicos. Primeiro, Lula não devolveu um real porque ele não roubou nada. E segundo, as provas que foram utilizadas contra ele foram invalidadas porque algumas foram fojadas, tá? Esqueceram de citar isso aqui também. Fosse candidato ao cargo de presidente da república. Somente este fato já justificaria uma ação. A reputação da nossa pátria está em jogo. Realmente, com o bando de vagabundo, bandido, como vocês no poder, estava em jogo mesmo. Destaco a forma como defenderam a urna eletrônica como segura e inviolável, não permitindo a discussão sobre a necessidade de um mecanismo de auditoria física, como acontece nas maiores democracias do mundo, e que atenderia à exigência constitucional de que a contagem do voto, como ato administrativo, observe o princípio da publicidade. E o voto não pode ser público porque ele é secreto, vagabundo, bandido, canalha. E as maiores democracias do mundo que você cita é a bosta dos Estados Unidos, que lá o sistema é misto, né? Você tem sistema de papel, cédula de papel e eleitoral. E um bandido, vagabundo, canalha, terrorista chamado Donald Trump diz que as urnas foram fraudadas. E um criminoso chamado Tucker Carlson, que inclusive levou a empresa que ele trabalhava até de fazer um acordo de mais de 4 bilhões, ou aproximadamente 4 bilhões de reais, porque diz que uma das urnas eletrônicas ali fraudava votos em favor do Joe Biden. É isso? Outra coisa. As Forças Armadas, inclusive o próprio Ministério da Defesa, do governo do vagabundo que o Felipe G. Marquinhos trabalhava, reconheceu que não teve nenhum tipo de fraude no sistema eleitoral. Tanto que o Carlos Almeida Batista Júnior e o próprio general Freire Gomes admitiram publicamente ali, pelo menos no depoimento que eles prestaram à polícia, que Bolsonaro ficou ciente de que não se encontrou nenhuma fraude eleitoral nas urnas eletrônicas. Isso só mostra o tipo de clima de animosidade que esses bandidos queriam aí colocar em prática. Sem falar na censura estabelecida apenas em veículos, empresários e influenciadores de um lado do pleito, porque vocês estavam do lado do crime. Afinal, são um bando de bandidos criminosos, deveriam estar todos na lata do lixo da história ou dentro de um presídio fazendo companhia o estuprador Robinho. Resultado, em total desequilíbrio e falta de isonomia, pois claramente o que não valia para um lado valia para o outro. Como o que, por exemplo? Usar uma emissora como a Jovem Pan para fazer a defesa do Bolsonaro e ataques ao presidente Lula? Isso era isonomia que vocês falavam, tanto que o presidente Lula ganhou direito de resposta em cima de alguns comentaristas que eram militantes do bolsonarismo e queriam se vender como isentos? A maneira como foi conduzido o processo das campanhas gratuitas de rádio e TV, se o vagabundo que você apoiou, Felipe G. Martins, é burro o suficiente junto com a equipe de canalhas que ele montou ali para esquecer de mandar inserções para as rádios? É problema dele. Tanto que o próprio ministro da comunicação de vocês desistiu ali na época de entrar com recurso porque percebeu que até a rádio do pai dele não exibiu os anúncios do Bolsonaro porque não tinha recebido ali as divulgações, né? Para poder fazer a inserção do horário eleitoral gratuito. Com evidente desequilíbrio nos julgamentos de direito de resposta com permissão de fake news favoráveis a uma das candidaturas qual é a fake news? Que a gente sabe que quem compartilhou fake news foi uma organização criminosa que você inclusive fazia parte, aparentemente, né? O famoso gabinete do ódio. E desequilíbrio no tempo utilizado nas rádios. Sempre em benefício do mesmo candidato. Aquele que andava dentro da lei e não cometia ilegalidades e nem tinha uma facção criminosa por trás dele montando ali atitudes dentro de um gabinete do ódio, tá? A indignação sobre a apuração das urnas com centenas de casos matematicamente improváveis com comportamento absurdamente fora da realidade racional. Então, se vocês fazem a matemática com cálculo tirado do fiofó vai ser sempre irracional, né? Vocês fizeram ali e ignoraram a regra da aritmética ignoraram a regra da porcentagem ignoraram tudo para tentar fazer que um inepto, vagabundo, genocida, golpista tentasse manter no poder. E todos vocês ficaram um chupando o dedo do outro ou outras coisas, se vocês quiserem também na cadeia, muito em breve. O Felipinho já está preso, né? Fazendo um gestinho assim, está preso, né, Felipinho? Tenho certeza, né, que os caras que são tão brancos quanto você na cadeia vão enxergar você como um cara ariano fazendo aquele gesto de supremacia branca de acordo com algumas... como algumas pessoas entenderam vai ser super tratado ali. Super tratado. Se tiver algum presídio aí que você tiver com algum nazista e fizer esse tipo de símbolo vai ser super bem tratado, tá? Tecnicamente crível de atividade algorítmica em determinados modelos de urna. Aí só para vocês verem como é que essa organização criminosa que é o bolsonarismo atua. Eles não apresentam absolutamente nada na carta. Nada. Nada. Simplesmente tiram a informação do rabo botam na carta para poder criar uma comoção dentro do universo do bolsonarismo porque o texto, no que diz respeito à linguagem está bem redigido. Cheio de desinformação, mas está bem redigido. E aí uma pessoa leiga que não entende como é que funciona o pleito eleitoral vai e coloca em prática isso aí, tá? Indicação tecnicamente crível de atividade algorítmica em determinados modelos de urnas. Tudo isso se faz pacificamente implorando a ajuda de um poder moderador que não existe no Brasil, pelo menos não, desde a época que Dom Pedro I decidiu ali criar o poder moderador no Brasil, né? Neutro para investigar e reestabelecer a credibilidade da democracia brasileira. Bom, teve um poder neutro, já que vocês consideram as Sossos Armadas um outro poder, mesmo não sendo, né? Que disse que não encontrou nenhuma irregularidade no processo eleitoral brasileiro. Isso foi dito pelo relatório do Ministério da Defesa, mesmo demorando de divulgar ali porque estava cogitando, né? Articulando o golpe junto com vagabundos como o que está preso agora. E foi confirmado pelo chefe, comandante da aeronáutica, o Carlos Almeida Batista Júnior, e pelo comandante do exército, o general Freire Gomes, que confirmaram que o Bolsonaro estava ciente, assim como o criminoso do Felipe G. Martins também, aparentemente, também estavam cientes de que não teve nenhum tipo de ilegalidade no processo eleitoral e que nenhuma fraude foi encontrada. Talvez a fraude de tudo isso aí foi a eleição de um bandido genocida como o Bolsonaro em 2018. Talvez essa tenha sido a única fraude que a gente tem aqui nos últimos anos nas eleições brasileiras. Tudo isso se faz pacificamente implorando a ajuda de um poder moderador neutro para investigar e restabelecer a credibilidade da democracia brasileira. Democracia que vagabundos, como vocês, nunca apoiaram. Exerço aqui o dever de cidadão e peço ajuda às Forças Armadas para que tragam credibilidade e isenção à investigação do processo eleitoral. E ela foi lá e não apontou nenhuma fraude. Está aqui, ó. Relatório das Forças Armadas está aqui, ó. Relatório das Forças Armadas confirmam eleição sem fraude. Está aqui, ó. Cadê? Vou botar ainda aqui um site de um aliado do Bolsonaro, o Rubens Menin. Está aqui, ó. Publicado em 2022, em novembro, tá? Esse golpista aqui, né, segundo o depoimento de alguns militares, né, o Paulo Sérgio Nogueira. Está aqui, ó. Relatório de militares não aponta fraude nas eleições. TSE afirma que recebeu o documento com satisfação. Defesa indica que o sistema não está isento de um eventual código malicioso, mas não apresentou isso no relatório como tese factível, tá? Não apresentou isso como tese factível. Está aqui, ó. Relatório de militares não aponta fraude nas eleições. Então, por terra, já cairia a narrativa de que se pediu ali ajuda das Forças Armadas, porque ela ajudou, inclusive, quatro dias depois da data dessa carta que estava datada de 5 de novembro de 2022, eles já disseram que divulgaram o relatório e falaram não. Teve fraude nenhuma, não. A eleição aconteceu de forma limpa. E vocês vão ter de aceitar. O máximo que vai acontecer é vocês tentarem transferir a prisão que vocês vão ficar para ver se conseguem ficar mais próximo da família ou mais distante da família. Vocês perderam, Manéz. vocês vão ser presos porque lugar de bandido como vocês é na cadeia. O processo eleitoral, o processo judicial, perdão, demora um pouco para acontecer porque a gente defende o devido processo legal, mas muitos de vocês que ainda não estão presos serão. E outros que imaginam que a Polícia Federal não vai fazer o famoso toque, toque, toque na porta, muito em breve será visitado também porque lugar de bandido como vocês, como eu já falei, é na cadeia. E por sorte de vocês, nós defendemos a ressocialização, já que de acordo com o critério que vocês defendem, bandido bom é bandido morto. Imagina o tanto de bolsonarista que não teria no cemitério hoje se esse critério de vocês fosse levado a crivo e a ferro e fogo. Parabéns aí a quem não caiu nesse golpe, parabéns aí a quem continuou lutando e continua até hoje para poder fortalecer a democracia brasileira, trazendo essas denúncias aqui também e trazer outro ponto importante aqui também que eu quero trazer para vocês, que a luta não acabou. A gente precisa entender que a extrema-direita está se reorganizando no mundo inteiro e o regresso do Trump à presidência da República dos Estados Unidos da América se acontecer, meu amigo, é o combustível que eles precisavam para voltar de novo a crescer aí em relação à influência global de novo, tá certo? Tudo que eu falei para vocês vai estar fixado aqui no primeiro comentário fixo, deixa o like, compartilha o vídeo, seja membro ou apoiador do canal para ter acesso aos nossos cursos e como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo para vocês, é melhor escrever errada a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Açaré. Até nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí